Shalom, povo do Brasil, povo do mundo, que haja paz sobre Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz sobre o Brasil, que haja paz na sua casa, na sua família. Uma pergunta que não quer calar, e aí? Já voltou o dinheiro pra sua conta? Desapareceu lá na conta do Bradesco? O que que é isso, gente, que aconteceu? Acordamos pela manhã, vou mostrar pra vocês a tela do meu celular aqui, o impacto que eu tive, estava no centro da cidade do Rio de Janeiro, hoje resolvendo assuntos concernente à nossa igreja, e de repente eu tive que fazer um pix pro motoboy, na verdade não era um motoboy, era um filho que me levou de carona, mas aí é outra coisa, eu tive que mandar um pix pra ele, e de repente, gente, não tem dinheiro na conta, não tem dinheiro na conta, saldo negativo, justamente isso, saldo negativo, ou seja, além do valor do montante que estava na minha conta, que não era muita coisa, mas era alguma coisa que desaparece assim do nada, e o cheque especial limpou tudo, ainda ficou com saldo negativo, ou seja, aquela mensagenzinha dizendo, você usou todo o teu cheque especial, tome cuidado com isso, eu correndo desesperado, fui buscar a informação, e eu fiquei logo preocupado, gente, estou limpando a minha conta, estão fazendo a limpa aqui, eu já peço a você que deixa o like, compartilha, comenta aqui, você que tem conta no Bradesco já acende uma alerta, já acende uma alerta, não vou colocar aqui muita coisa não, mas é uma alerta que você acende, eu preciso que você compartilhe pra três, pra quatro, pra cinco pessoas, comenta aí você que tem conta no Bradesco, se já acontecesse com você em outros bancos, parece que o Nubank também, volta e meia, vem acontecendo isso quando eu boto a mão no queixo aqui, perda essa bolinha preta, sei não, hein, é como dizia, Dindinha, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e até agora nada, gente, compartilha esse vídeo, talvez a informação é importante pra tudo, eu tenho, mandei mensagem pro gerente, tem uma informação aqui, talvez você já saiba, mas muita gente não sabe do que que tá acontecendo, compartilha pra três, pra quatro, pra cinco pessoas, e é importante demais, você que não é inscrito nesse canal, escreve-se, será que é o tal do re.ze.ti, que está em ensaio? Apesar de que eu sou correntista do Bradesco, é um banco que de verdade surpreende, e de repente essa informação que chocou, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no Rio de Janeiro, e tá aí na tela, olha essa informação aqui, é importante, olha isso aqui, dinheiro some da conta do Bradesco, e clientes relatam saldo negativo, justamente o que aconteceu comigo, e curiosamente tem a propagation aí da conta do Bradesco, e qual é a real explicação? Informações que estão em vários sites, vários portais, e eu tenho aqui uma informação e depois eu vou mentir a minha opinião, tá? Segundo o site Don Dector, que acusa problemas em canais digitais, mostra notificações recentes relacionadas ao aplicativo do Bradesco, aliás, o aplicativo, gente, o banco eu não tenho nada que falar não, tá? Embora tem muita gente que faz análise do banco e tudo mais, eu quero falar como correntista, como usuário, não tenho o que reclamar, mas o aplicativo só o sangue, gente. Será que no teu aplicativo do Bradesco também aparece aquela mensagem, erro ao conectar seu aplicativo? Erro, você quer mandar um pixel, você consegue fazer a transação, mas tem que apagar a mensagem toda hora, ou será que é só o meu celular? Aqui não é um celular ruim, tem espaço, tem armazenamento, tem processador, e por que que essa mensagem, gente, incomoda demais? Olha só, gente, antes de eu falar qualquer informação aqui, emitir a minha opinião, deixa eu mostrar pra você, eu tô com o site do meu, tô com o aplicativo do Bradesco aqui aberto, deixa só focar aqui pra vocês aqui, ó, deixa a câmera focar, isso, foca, garota, isso, mais um pouquinho, garota, foca aí, deixa eu mostrar pra vocês, pra quem é minha correntista? Talvez vai entender, quem já é, já tá por dentro, quem não é, precisa entender, olha aí, ela tá focando, olha aí, olha aí, gente, olha o saldo negativo, vocês estão vendo, é R$ 1.600,00, esse saldo total aqui também conta com o cheque especial, tá vendo o vermelhinho aí? Porém, porém, na hora eu estou na rua e tem a mensagem ali, ó, tem a mensagem ali, ó, lá em cima tem a mensagem, pronto, isso aqui é só o nível de informação, vou falar como correntista, vou falar qual foi o impacto que eu tive, olha, saldo anterior, aí depois vem transferência, é aqui que tá o problema, gente, transferência, remessa, Ricardo dos Santos, Ricardo dos Santos, 24 do 11, ou seja, dia 24, foi há três dias atrás, foi um final de semana, é aqui que tá, na minha opinião, eu deixo vocês comentarem aí, é aqui que tá a cereja do bolo, ou seja, foi, parece que foi feita uma transação, por isso que eu fiquei doido, né, uma transação, no dia 24, que resultou aí no débito, no saldo negativo de R$ 1.600,00, claro que esse saldo inclui também o cheque especial, R$ 1.600,00, pensa, o que aconteceu nesse final de semana? 24 foi no último final de semana e o banco, mandei mensagem para a gerente do banco, olha aqui, tem mensagem minha aqui, eu gosto de mostrar as coisas que eu faço, tá, gente, tem mensagem que eu mandei direto para a gerente, o Bradesco nos dá essa vantagem, você tem um contato direto com a gerente, ou o seu gerente, e a gerente, logo os dois gerentes, eu tenho dois gerentes, que chique, hein, dinheiro não tem não, mas dois gerentes, olha aqui, gente, olha aqui, olha a mensagem da minha gerente, essa foi a mensagem, e eu vou ler para vocês aqui, talvez não dê para focar legal aí, o aplicativo do banco está apresentando instabilidade, os saldos estão com divergência em várias contas, mas por erro sistêmico, nesse momento, a nossa orientação é que aguarde a regularização do saldo, que será automático, talvez, talvez aqui tenha um erro de português, que será atualizado no automático, deixa eu mostrar uma coisa aqui, eu vou sair da minha conta no Bradesco, e vou entrar de novo, para ver se normalizou, acessando a conta, novamente, estou entrando no saldo do Bradesco, e continua, gente, olha, estamos aí, estou gravando vídeo aqui, acho que 16 horas, 21 minutos, já é fim de expediente bancário, loja física, agora, até as 20 horas, né, olha só a mensagem que eu tenho aqui, ó, eu tenho menos, esse valor, acho que não é legal mostrar o valor, olha a mensagem, você está usando o cheque especial, além do limite, está aí, eu gosto de mostrar, além do limite, que sacou tudo, lembrando, lembrando que além do limite, foi transação via Pix, é estranho, não é? A transação foi feita via Pix, mas aí você percebe o erro, porque se eu abrir aqui, eu recebo diariamente mensagem do Bradesco, é uma conta, é uma conta de investimento também, se você deixar o que é uma conta de investimento, você deixa o seu saldo, investe fácil, a maioria dos bancos, somente digitais, tem esse tipo de serviço, oferece esse tipo de serviço, o Bradesco não é diferente, o Bradesco, você deixa o dinheiro na conta, é chamado investe fácil, você deixa o dinheiro um mês lá na conta, por exemplo, você deixou mil reais, vai render ali, proporcionalmente, com base no CDI, então, eu recebi mensagens diárias, de atualizações, e eu não recebi, eu fui receber depois, já com a, somente com o saldo do que eu envio, que eu faço investimento, também aqui no Bradesco, numa outra, numa outra plataforma, aí eu pergunto para você, é estranho, não? Claro que eu não quero aqui, está levantando nenhum tipo de teoria, mas é muito estranho, no final de semana, final de semana, e eu não tenho nenhuma mensagem de transação, seu saldo disponível, está aqui negativo, eu não tenho nenhuma transação feita nas últimas 24 horas, para que venha justificar o chamado saldo negativo e transação via Pix, logo eu percebi o erro, ou percebi outra coisa, que eu não vou emitir essa opinião aqui, eu acho que não, quem é espiritual, quem é inteligente, claro, inteligente, melhor, que não devemos espiritualizar tudo, vai ter muita gente que vai querer espiritualizar e tudo mais, mas o mundo está preocupado com o chamado ré pontinho set, onde quem tem dinheiro em contas bancárias vão sumir, vai haver um reset em todo o mundo, inclusive internet vai, são tantas informações, gente, que uma live, uma postagem apenas não serão suficiente, existe muitas informações, muitas informações, seria um ensaio? É uma pergunta, será que estamos em fase de testes? Deixa no seu comentário aí, deixa sua opinião, será que nós estamos de fato vivendo dias em que não é mais seguro deixar dinheiro em conta bancária? Será que vamos voltar para aquele tempo em que as pessoas guardavam dinheiro no colchão ou no terno da gravata, no terno do paletó, no bolso do paletó, no travesseiro? Será que vamos voltar nessa época? Será que não é mais seguro? Gente, imaginem só se eu tivesse que fazer uma transação e eu tentei fazer, não consegui. Eu tentei fazer, não consegui. Está virando corriqueiro essa coisa. Volta e meia está acontecendo isso. Volta e meia está acontecendo. E quem diria, atenção povo do Bradesco, atenção diretores, como é que é isso, gente? Eu vou falar aqui a minha experiência. Bateu aquele, não bateu, não me bateu o desespero, fiquei preocupado, normal como ser humano e comecei a chamar, liguei para o gerente logo e ambos os gerentes me deram aqui, me deram um pouco de tranquilidade quanto o que estaria acontecendo. Ou seja, um erro, essa informação que nós temos em todos os portais, um erro que faz com que o seu dinheiro suma da conta, seu saldo fica negativo, de certa forma você fica negativado por hora e também você fica impossibilitado de realizar qualquer movimentação bancária. Já tem gente que vai processar. Quem precisa comprar um remédio? Eu, por exemplo, estava no centro da cidade do Rio de Janeiro pela manhã, em uma solenidade. Se eu dependesse exclusivamente do banco para fazer qualquer transação para me voltar para casa, eu estou em outro município do Rio de Janeiro, eu não conseguiria. Isso logo me acende uma alerta. Isso logo nos traz uma preocupação. Nos traz uma preocupação. A preocupação é a nossa conta, ela não é tão segura assim. Pensa, não perdi o celular, não perdi o acesso à minha conta. Se eu tivesse perdido o celular, teria logo a ideia. Logo eu estou sendo hackeado. É a primeira coisa que eu pensei. Mas eu vi, não chegou nem a mensagem difícil, gente. Eu não... A minha conta, ela tem acesso biométrico, né? Eu só consigo acessar a minha conta. Como é que é isso? Como é que é? Aí logo abre o campo para a discussão. Como é que é isso? Digo, soube na conta, não botei o meu dedo lá, eu não digitei senha. Como é que é isso? Entendeu, não? E o mundo está de ponta cabeça. Temos aí informações que a temperatura vai ficar cada vez mais extrema e sofremos riscos de não termos acesso à internet para 2024. 2024. As coisas estão indo assim, ó. As coisas estão indo, sabe? As coisas estão... E isso é preocupante. Preocupante porque não sabemos mais nem aonde, em quem devemos confiar, se de fato vale a pena confiar. E um banco que se diz tão seguro, né? Eu digo aqui, de verdade, alguém pode até me criticar. Aparentemente é seguro. Você tem senha, você tem biometria, você usa a sua impressão digital, você tem senha, tem outro sistema de segurança, e sua conta desaparece assim. Já vai para mais de... Completando aí um dia inteiro. Quantas pessoas vão... Embora o gerente aqui me tranquilizou, já está em tudo quanto é portal aí, e está a informação na maioria dos portais, fala no Bradesco que faz sumir dinheiro na conta de clientes. E, pior de tudo, clientes do Banco Bradesco relatam instabilidade e problemas com saldo na conta. Nessa segunda-feira, dia 27, de acordo com relatos nas redes sociais, correntistas abriram um aplicativo e encontraram contas negativadas. Eita! Contas negativadas. Vamos lá, comenta aí a sua opinião, o que vocês acham disso tudo. É muito importante a sua opinião, o seu comentário é importante. Comenta aí, vamos lá. E assim, é uma live, um vídeo rápido, mas eu tenho a certeza que valeu a informação. Eu aqui compartilhei a minha experiência como corrente do Banco. Fique aqui, eu volto em outras lives. Que Deus abençoe a todos.